Na teoria, o Atlético ainda tem 360 minutos pra acabar a temporada, né? Quatro jogos, 90 mais 90, mais 90, mais 90, 360 minutos. E eu acho que seria de muita canalice da minha parte chegar aqui pra exaltar algo desse time do Atlético. Falar que o time toca a bola bem, falar que isso ou que aquilo. Eu já fiz isso em alguns vídeos, mas eu tô tentando fazer cada vez menos porque eu acho que esse elenco nem merece esse tipo de elogio porque tem muito do fracasso da temporada nesse elenco. Esse elenco tá com a mão suja, sim, por tudo que aconteceu em 2023. Mas eu acho que a gente precisa reconhecer, não tá tudo errado, tá? Não tá tudo errado, mas o ponto não é esse. O ponto é, a gente tem quatro jogos, a gente tem 360 minutos. A gente pode levar muitos problemas de 2023, e quando eu falo problemas, não é fora de campo. Não é a falta de um diretor técnico, não é a falta de organização, não é a falta de comando. Mas eu tô falando de dentro de campo. A gente pode levar muitos problemas pra 2024. Uma transição... Transições, né? Lentas. Uma falta de capacidade de finalização, fazer a bola chegar no último terço e não saber o que fazer com essa bola quando não tem jogadores como Pablo e Vitor Roque. Defensivamente nem se fala. Muito espaço na entrada da área, uma incapacidade de competir em várias zonas, uma pressão inexistente. Então, assim... O Atlético, ele tem pontos positivos. Eu acho que mesmo com todo esse marasmo que o clube chega na final da temporada, eu, de alguma maneira, ainda me sinto mais representado pelo que eu acredito que a cultura de futebol do Atlético, vendo... Eu não vou falar esses últimos jogos, porque foi muito feio. Mas os jogos contra Bragantino, jogos contra Botafogo, jogos contra Grêmio, do que eu vi no começo da temporada. Eu não quero ver nunca mais o Atlético dando bico pro lado pra tentar sobreviver. Ah, Thiago, mas se isso for representar briga por título? Aí é aquilo, né? Você vai optar por uma briga pontual ou por um modelo de jogo que vai te levar longe se você tiver um pouco mais de paciência? Eu sei que o futebol brasileiro, ele é imediatista e é natural que ele escolha o caminho mais rápido. Mas eu, Thiago, eu gostaria de ver um caminho diferente. Mas, enfim... Esses tantos problemas que a gente ainda tem no time de 2024, do time de 2023, eu acho que a gente pode usar esses últimos quatro jogos pra tentar arrumar minimamente que seja pensando aí sim em 2024. Então, é mais ou menos o conceito que eu trago aqui do vídeo pra vocês. Um Atlético de muitos problemas, um Atlético de muitas questões, ele precisa, pelo menos nesses últimos quatro jogos, onde parece que o clube só vai tentar garantir esse sétimo lugar, ele precisa de alguma forma, eu não sei qual, mas de alguma forma, encontrar soluções. Encontrar solução lá atrás. Como, por exemplo, eu acho que de alguma forma, nessa reta final de temporada a gente descobriu o Kaique Rocha. A gente descobriu um zagueiro que pode ajudar. A gente sabia que o Kaique Rocha tava lá, mas um zagueiro de boa, um bom jogo aérea, um zagueiro de boa em posição física, um zagueiro até de alguma mobilidade, mesmo sendo altão, grandão, eu acho que é um exemplo de solução pra gente levar em consideração. Porque, há três, quatro meses atrás, eu contava o Kaique Rocha como uma dispensa certa do elenco do Atlético. Agora eu já vejo, pô, esse cara pode ser um bom banco pra temporada que vem. Então já é um caminho. Ah, Thiago, mas qual solução a gente pode pensar? Quer um exemplo? A pressão inicial. Saída de bola do adversário. Eu acho que tem três jogadores que, se forem titulares, podem ajudar e colaborar muito na pressão, e até mesmo compensar, por exemplo, o Zapé e Bueno, que não tem característica de pressionar. Mas a gente, por exemplo, volta a ter à disposição dois dos jogadores que, segundo as pesquisas do clube, em grau de intensidade, são os que mais têm capacidade de correr, de disputar, de competir, que é Christian e Canobi. E eu boto o Coelho nesse sentido. Também que eu acho que é um cara voluntarioso, um cara com essa capacidade. Imagina se a gente começa a pressionar melhor já nessa temporada. O próximo treinador que chegar, já vai ter uma herança melhor. E é um atlético que pressiona muito mal. Mas, pô, você tendo o pulmão do Christian, você tendo o pulmão do Canobi, você tendo o pulmão do Coelho, você pode dificultar um pouco mais a saída de bola do adversário. Pra você levar em consideração uma das vitórias mais simbólicas que a gente teve nessa reta final de temporada foi contra o Grêmio. E você lembra como foi a falta que gerou o gol do Kaique Rocha, inclusive? Foi uma pressão muito bem feita do Coelho no Ferreirinha. Então, assim, é algo que eu acho que a gente pode acrescentar ao nosso jogo. Eu acho que a gente pode ter transições mais rápidas. O Atlético, ele demora muito pra chegar no ataque e demora muito pra chegar na defesa. E eu acho que isso também tem a ver um pouco com esses jogadores. Canobi, Coelho, o Christian, o próprio Eric. Quando você tem um time com o Fernandinho, o Bueno e o Zappelli, é um time muito estático. É um time que sabe tocar bola, é um time que sabe valorizar posse. Mas é um time que se movimenta pouco dentro de campo. Então, conforme você vai ter jogadores que não são tão físicos, mas jogadores que permitem fazer maiores deslocamentos, jogadores que permitem se impor nesse sentido, de estar correndo mais, estar se movimentando mais, estar acompanhando melhor o jogo. Eu acho que é um grande acréscimo pra temporada que vem, porque hoje é um grande problema. O Atlético, ele é um time extremamente lento. E, cara, lentidão hoje no futebol significa competir menos. Aí a gente chega na defesa, que talvez seja o grande problema. E olha que a gente tá falando de setor ofensivo. Setor defensivo, quer dizer, que começa lá na frente. Mas na defesa, cara, é muito espaço na entrada da área que o Atlético deixa. Famosa entrelinha. Essa entrelinha, ela não pode ser tão povoada pelo time adversário. Cara, não sei se vai ser o Eric, não sei se vai ser uma minutagem maior pro Gumoura, não sei se vai ser um trio de defesa que se sente mais confortável pra sair da bote. Mas é algo que nos prejudicou muito. A defesa do Atlético é uma defesa ruim, gente. Não de jogadores ruins. É uma defesa que eu considero até de jogadores bons. Mas é uma defesa ruim. Então, acho que também é um ponto a ser levado em consideração. Essa capacidade absurda que os adversários têm de entrar na nossa entrelinha. Então, são alguns pontos que a gente traz lá na frente. É um time que sente falta de gol. É um time que sente falta dos seus jogadores marcando gols. O Atlético, quando perde o Vitor Roque, quando perde o Pablo, fica órfão. Então, assim, ter um Zapeli começando a entrar na área pra marcar gol. Ter um Bueno melhorando isso no jogo dele. Ter um Christian voltando, que a gente sabe que é um cara que entrega gol. Talvez um dos poucos caras que eu não possa criticar nesse sentido seja o Eric, que é um cara bem acima da média. Bem acima da média. Então, assim, é mais um ponto que eu acho que o Atlético pode melhorar. Isso que eu falei da herança, eu acho muito importante. Porque se você for parar pra pensar, o futebol que o Atlético opta a jogar com o Wesley Carvalho, que eu acho que é um caminho que o Atlético precisa de encontro realmente, ele é um modelo que a gente não pega herança nenhuma do Filipão e do Paulo Turra. A gente começa um trabalho do zero. O Wesley Carvalho começou um trabalho do zero. Eu espero que a gente não vá pra esse lado retranqueiro. Eu espero que o treinador do Atlético em 2023 não seja um puta defesa e vista. E se ele não for, ele já vai ter uma herança legal. Se ele não for, ele já vai ter uma bagagem interessante. E é nessa bagagem que eu aposto pra gente, pelo menos dentro de campo, tentar começar a fazer um ano positivo. Vai ser difícil, cara. Vai ser bem difícil. Mas a gente precisa dar passos. Sabe? Que esses quatro jogos... Até por a gente ter uma comissão fixa, eu acho que esses quatro jogos podem servir muito pra isso. 2023, gente. É muito difícil mudar algum panorama. Que pense em 2024, que assuma o erro, mas que comece a planejar 2024 urgente. Vocês vão lembrar desses meus avisos, cara. O Atlético, ele tá demorando mais do que ele deveria pra começar em 2024. Enfim, é isso. Deixa o like, tamo junto, é nóis. Forte abraço. Forte abraço.